O Boavista também deu o chapa 4, a vítima foi o Lanterna Vermelha, a Fiorentina. Jogo de sentido único em que o Boavista cedo começou a confirmar o favoritismo frente ao Lanterna Vermelha. O avançado Patrick fez dois golos, o primeiro aos 11 minutos depois de uma bola perdida pela defensiva da Fiorentina. Mais um erro da Fiorentina esteve na origem do segundo golo. Novamente Patrick a encostar para a baliza deserta. Mais golos só na segunda parte. O 3-0 teve a assinatura do Sant'Antonense Vica, golo de cabeça na sequência de um canto. De Bruyne foi quem se encarregou de fechar a contagem a 3 minutos dos 90. Um golo que ilustra o mar da facilidade se encontradas pelos achadrezados neste duelo com a Lanterna Vermelha. Vitória tranquila do Boavista, que procura a melhor classificação possível. A Fiorentina sente a corda a apertar-se cada vez mais no pescoço e pode confirmar a destino da divisão já na próxima jornada. Muito equilibrado em Santiago Sul. Vamos ver a tabela da classificação. O Estado de Travadores tem 46. O Sporting e Académica tem 42. Depois temos o Celtic com 39, assim como o Boavista. O Desportivo tem 31, o sexto classificado. Vamos ver a segunda parte da tabela classificativa, com as restantes seis equipas. Aí está. Teremos Vitória com 17, assim como o Bairro. O Benfica tem 14, Eugênio Lima 13, Unísio Norte 10. Fiorentina já está na segunda divisão, tem apenas 8 pontos. O Benfica tem 18, assim como o Bairro.